Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre os benefícios da lixia. Para que serve a lixia? Como consumir da forma correta? Ela realmente é esse super alimento cheio de propriedades benéficas, como está sendo veiculado na mídia? Fica comigo até o final que eu vou te dar um alerta super importante de como consumir a lixia da forma certa, para você conseguir pegar todos os benefícios dela. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve agora no canal, ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia e eu sei que você não vai querer perder. A lixia está cada vez mais popular, cada vez mais sendo procurada pelas pessoas, porque muitas notícias são veiculadas na mídia relacionando a lixia com inúmeros benefícios para a saúde. Então eu aproveitei e fiz esse vídeo para você, para falar de alguns dos benefícios, porque ela realmente é um alimento muito interessante para a gente consumir mais no dia a dia. O primeiro grande benefício da lixia é que ela é muito boa para o sistema cardiovascular. A lixia contém o oligonol, que é um polifenol, que é naturalmente encontrado nela, que está associado à diminuição da gordura visceral, que é acumulada em volta do coração, no abdômen. E que a gente sabe que quanto maior a quantidade de gordura visceral, abdominal, maiores são as chances da pessoa desenvolver doenças cardiovasculares. Então, esse já é um ponto no qual a lixia ajuda o coração e o sistema cardiovascular, mas o segundo grande ponto é que ela também é muito rica em potássio. E o potássio ajuda a fazer com que a gente excrete um excesso de sódio. O sódio é aquele mineral que faz com que a gente aumente a pressão arterial, então a lixia consegue bombear mais sódio para fora do nosso corpo, através da urina, eliminando, então assim, o excesso de sódio e o excesso de líquido, ajudando a contrabalancear essa pressão arterial, a diminuir a pressão arterial. Então, ela é super interessante se você já tem problemas cardiovasculares. Também, por ser rica em potássio, a lixia pode ajudar bastante se você sofre de cãibras. Então se você vem sofrendo com cãibras, com aquela dor horrorosa e que é terrível, consumir mais lixia pode te ajudar e acaba sendo uma opção interessante para fugir um pouco da batata, da água de coco, da banana, é mais uma opção se você sofre de cãibras. A lixia também é super rica em antioxidantes, principalmente as proantocenidinas, que agem diminuindo o HDL, desculpe, e aumentando o HDL, ou seja, diminuindo o colesterol ruim e aumentando o colesterol bom no seu organismo, que é mais um ponto para ajudar nas doenças cardiovasculares, mas os antioxidantes, de uma maneira geral, são muito importantes para a sua imunidade, para melhorar a questão de combate aos reticais livres, o envelhecimento precoce, aparecimento de doenças crônicas degenerativas mais precocemente. Então se você busca melhorar a imunidade, a saúde como um todo, a lixia pode te ajudar. Como ela também é muito rica em vitamina C, vitamina A e vitamina de complexo B, a lixia é muito indicada para pessoas que querem melhorar a pele, o cabelo, as unhas, de uma maneira geral, que buscam mais melhoras estéticas, a lixia pode ajudar por ter todos esses nutrientes que são tão importantes para a replicação celular. A lixia também contém vários flavonoides na sua composição, podendo ajudar nos casos de câncer de mama, tanto evitar o aparecimento, como ajudar a combater. Sempre que eu falo de câncer, eu tenho que lembrar para você, se você já foi diagnosticada com câncer de mama, é bem importante que você siga o tratamento do seu médico, continue com a medicação, com a quimioterapia, com a radioterapia, com qualquer que seja a terapia que você está fazendo, e sim, consuma os alimentos mais indicados para fortalecer o seu organismo, melhorar o sistema imunológico, para, em conjunto com a medicação, ajudar a combater a doença, tá bom? Nunca pare medicação por conta própria, para comer lixia, inhame, ou qualquer outro tipo de alimento que você viu na mídia, porque isso pode prejudicar mais ainda a sua saúde. A lixia acaba sendo uma fruta também muito interessante para os diabéticos, porque em 100 gramas de lixia, a gente tem 16 gramas de carboidrato, com mais ou menos 1,5 de fibras. Então, e 100 gramas de lixia é muita lixia, então se você colocar 2 lixias no seu iogurte, acaba, é uma fruta interessante para você consumir, para você conseguir os benefícios dos antioxidantes, os diabéticos precisam de muitos antioxidantes, porque são mais propensos a lesões por radicais livres, então ela é uma ótima fonte, ela é uma ótima fonte de vitaminas A, do complexo B, vitamina C, e a gente consegue dosar melhor a quantidade, mais ou menos que nem ela, como se fosse uma prima do morango nesse aspecto. Doizinho no iogurte ou na vitamina, podem ser uma boa adição por conta dos nutrientes, sem impactar tanto na sua glicemia. Já que eu falei dos diabéticos, acho que vale super a pena ressaltar para você que esses benefícios da lixia, tanto para diabético, como para quem não é, mas para os diabéticos obviamente, principalmente, estão relacionados à lixia fresca. Cuidado com aquela lixia enlatada, em conserva, que vem num xarope de açúcar, que nem o pêssego em calda, que nem o abacaxi, o figo em calda, cuidado, porque aí, obviamente, ela já vai ter absorvido parte dessa glicose, desse açúcar, e vai alterar a sua glicemia. Então, quando eu estou falando da lixia e de todos os benefícios, eu estou falando sempre da fruta fresca, tá? Então, principalmente se você é diabético, preste atenção para consumir ela sempre fresquinha e natural. Agora, a lixia, por ser pouco calórica e ter alguns componentes, alguns compostos interessantes para o emagrecimento, é super indicada para esse fim. Se você está querendo emagrecer ou manter o peso, consumir mais lixia pode te ajudar. Eu tenho até um vídeo falando especificamente se a lixia engorda ou emagrece, e dou algumas dicas low carb bem interessantes. Então, se você segue essa linha, vale a pena, ou se você quer saber mais dos mecanismos para os quais a lixia está relacionada para emagrecer, dá uma assistida no vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Então, se você só está acostumado a ver lixia em calda e quer mais opções saudáveis, ideias diferentes de como usar a lixia, eu vou te passar algumas ideias aqui. Lembra sempre que o ideal é que a lixia seja fresca, está natural, sem estar em calda. Já começa por aí que já vai ser uma boa melhora. Pensa no sabor da lixia, como se fosse um kiwi, um morango, porque ela é meio ácidazinha, mas também é um pouquinho doce, então ela fica mais ou menos nesse mesmo lugar, do morango e do kiwi. O que você usaria com eles? Você pode usar a lixia nesse lugar, e pensa também em questão de quantidade, o quanto você usaria de morango, uns 2 ou 3 bagos de lixia já são suficientes para aquele momento. Então, você pode misturar a lixia no iogurte, você pode misturar a lixia na sua vitamina de fruta, a cresceção da aveia, ou se você gosta de comer um mingauzinho de aveia, você pode botar umas lixias picadinhas por cima, ou pode fazer uma salada de fruta e substituir uma fruta mais calórica ou com mais carboidrato pela lixia, porque vai aumentar o volume com todos esses antioxidantes e os benefícios da lixia, e com pouco carboidrato e pouca caloria, que é o que interessa para quem quer emagrecer. E você agora então, como está para mim aqui embaixo nos comentários, você come lixia regularmente, você usa ela em calda, usa ela natural, nunca ouviu falar e vai começar a consumir agora, me fala um pouco mais da sua relação com a lixia, que eu vou adorar saber. Aproveita e deixa a sua curtida no vídeo, porque isso é super importante para mim, e se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todo dia sobre o que engorda, o que emagrece, os benefícios dos alimentos, o que é bom para a sua saúde, e eu sei que você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau.